Do dia 10 ao dia 20 de julho, a ONU organiza em sua sede em Nova Iorque o Fórum Político de Alto Nível, evento que visa analisar as iniciativas do mundo todo para o cumprimento dos Objetivos de Envolvimento Sustentável, que também estão chamados pela sigla ODS. Os ODSs consistem em 17 objetivos de caráter social, econômico e ambiental a serem alcançados pelos países do mundo todo até 2030. Eles fazem parte da chamada Agenda 2030. Infelizmente, o Brasil tem caminhado no sentido contrário ao que prevê a Agenda 2030. A conclusão é de um relatório elaborado por um grupo de trabalho da sociedade civil, da qual o artigo 19 faz parte. Esse relatório aponta uma série de retrocessos registrados no período recente no Brasil. Entre eles estão a proposição e aprovação de leis que dificultam ainda mais que brasileiros e brasileiras tenham garantidos os direitos à saúde, educação, trabalho digno, segurança alimentar, justiça social e ambiental e até mesmo direitos sexuais e reprodutivos. No evento da ONU, o governo brasileiro apresentará o seu relatório, que também se propõe a analisar as ações governamentais tomadas até aqui sobre alguns dos ODSs. O relatório do governo, porém, relata um cenário de avanços baseado em uma série de ações que, aos olhos da sociedade civil, são paliativas ou de pouco impacto. Nós, do artigo 19, defendemos que o governo brasileiro deve não apenas admitir o distanciamento do país em relação ao cumprimento dos ODSs, como tomar medidas que invertam esse panorama, incluindo ações mais transparentes e participativas nas políticas públicas voltadas para a área, algo que hoje não acontece. Legenda Adriana Zanotto